Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar a relação que existe entre a idade e o envelhecimento. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um Chevrolet 47, de 1947. Aí você diz, Dr. Rodrigo, mas o que tem a ver o Chevrolet 47 com o seu canal que fala de saúde? Tem tudo a ver, tudo a ver. A pergunta é, como você vai estar quando tiver 72 anos de idade, que é a idade desse carro? Como você vai estar? Já parou para pensar nisso? Será que você vai ter algumas doenças, várias doenças? Faça essa pergunta para você mesmo, como você vai estar com 72 anos de idade? Aqui nós estamos hoje em 2019, quase 2020 já, e nós temos o carro de 1947, a conservação. Então a idade não significa nada, porque tem carros com 10 anos de idade, 5 anos de idade, que estão em péssimo estado. Assim como tem pessoas também com 30 anos de idade, parece que tem 60 anos de idade. Então a pergunta é, como você vai chegar aos seus 72 anos de idade? Será que você vai estar igual esse Chevrolet 47? Deixo essa reflexão para você, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários, se você já tinha visto um Chevrolet 47 como esse. E nos vemos então nos próximos vídeos. Abraço!